Olá meus amigos, mais um vídeo. De vez em quando eu tenho umas manias. Já tive mania de horta e uma série de outras manias, de esoterismo, feng shui. Agora atualmente minha mania é dieta. Eu estou assistindo vídeos aí pela internet e principalmente dos meus três médicos, que eu tenho uma junta médica que me assiste, o doutor Dayan Siebra, o Laí Ribeiro e o Peter Liu. E principalmente os do Dayan Siebra, que tem mais de 1.500 vídeos falando dos alimentos. E eu procuro ver todos eles. Vai ser difícil assistir aos 1.500, mas vamos lá. Bom, eu então agora estou fazendo dieta. Eu parei de tomar café, de tomar leite, comer carne. Bom, carne eu já não como há muito tempo, como só de vez em quando. Comia, agora nem isso, agora só peixe, filé de peixe. Café, leite, pão e açúcar. Tirei fora completamente. E agora eu estou com uma alimentação regrada que me permitiu perder 5 quilos em pouco mais de 10 dias. Tem um vídeo até que eu gravei a esse respeito. Bom, eu vou mostrar agora, eu já que eu estou perdendo peso, que está ótimo. Eu também, eu tenho muita atividade que eu levanto cedo e tem muita atividade aqui na casa. Eu cuido da casa, dos bichos, olha. Tem mais. Tem só isso não. Tem mais gato. Tem todo lugar que você olhar, você vai encontrar gato. Tem umas caixas aqui que eu estou separando. Aí tem gato em cima também. Mas então, devido a isso, eu resolvi fazer um lanchinho reforçado na parte da tarde e também de manhã. De manhã, geralmente, eu comia 5 ovos, 4 ovos. Aí resolvi substituir os ovos por essa vitamina. E os ovos eu como na hora do almoço junto com o sopão, com a sopa que eu fiz. À tarde eu faço outra vitamina dessa e à noite eu tomo uma sopa. O negócio é assim. Bom, hoje eu fui lá no mercado de manhã, como eu disse, não sei se falei, estou falando agora. E comprei alguns ingredientes que estavam faltando para a minha vitamina poderosa. Vou mostrar aqui o que eu comprei. Aproveitando a promoção, eu comprei 5 caixas de aveia. Depois eu vou até voltar lá para comprar mais. Acho que R$2,00 e pouco cada um. É um precinho bom, né? Avei em flocos. Comprei também. Aqui eu já tenho a levedura de cerveja e a quinoa. Não, a quinoa não. A Kia. A Kia não. Chia. Se esmei com a Kia. A Kia é aquela marca de automóveis, né? Então, não é não. É Chia mesmo. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui tem a Chia. Eu não vou nem dizer as quantidades que eu uso, porque eu sempre coloco mais do que devia. Aqui, por exemplo, um leveiro de cerveja. Parece que a dose que eles recomendam é uma colher de... Uma colher de sobremesa. Eu boto uma colher de sopa ou duas colheres de sopa. Eu sou muito exagerado. Mas eu vou mostrar agora o que eu comprei. Hoje eu comprei linhaça dourada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas eu vou botar aqui em cima os links dos sites que falam. Muito melhor do que eu poderia falar. É das propriedades da linhaça dourada. Quinoa em flocos. Esse é o melhor cereal do mundo, segundo estudos aí. Segundo fala o doutor Laí Ribeiro. É a quinoa. Então eu comprei também que vai enriquecer minha vitamina. E o outro é gergelim que também... O doutor Dayan Siebra falou maravilhas do gergelim. Aí me deu vontade. Então também pelo que ele falou lá tem que botar pouquinho. Eu vou tentar segurar a mão e colocar pouquinho. Mas dá vontade de encher. De encher o liquidificador. Tá bom? Paralela aí para acompanhar isso tudo. Eu uso banana e água. E às vezes eu boto uma colherzinha de leite apenas para dar um saborzinho. A banana daqui não é muito boa não. Hoje de manhã eu tomei uma vitamina dessa. Comi uma mão. Então eu já tomei alimentado. Agora é só na hora do almoço que eu vou fritar uns ovos e tomar aquela minha sopa. Minha sopa fica guardada aqui no congelador. E eu vou tirando conforme eu preciso. Então hoje na hora do almoço eu vou pegar uma dessas. E preparar minha sopinha. Tem laranja. Laranja pera. Que eu deixo aqui para ela ficar geladinha. Ovos. Também isso aí é fundamental. Essa é minha alimentação. Banana. E mamão. É isso. São as minhas frutas aí. Laranja pera. Banana prata. A sopinha. Ovos. Laranja pera. É isso aí pessoal. Esqueci de mostrar o limão. Ouço também limão. Claro. Muito limão. Bom. Para o vídeo não ficar muito grande. E com informações incompletas. Eu vou botar o link em cima. E lá no final. Na página final. De algumas páginas do doutor Dayan Siebra. Em que ele fala desses alimentos que eu estou. Que eu estou incluindo aí no meu cardápio. De. E. Nessa vitamina. O pessoal aqui sabe a hora que eu começo a gravar né. Mas deixa eles trabalharem. Tá certo. Bom pessoal. Espero que vocês gostem da minha vitamina. E. Façam também. A saúde. Agradece.